Olá turminha dos quintos anos, tudo bem com vocês? Vamos cantar aqui a cantiga Água que Correu Hoje eu convidei o tio Chico para fazer aqui o acompanhamento com a flauta E logo após a gente vai fazer um desafio para a gente descobrir o tom das nossas vozes Ok? Vamos lá então Tanto que choveu, tanto que molhou O coração se encheu de amor e me envoltou Água que Correu, Ribeirão levou Foi pro oceano e lá se evaporou Tanto que choveu, tanto que molhou O coração se encheu de amor e me envoltou Água que Correu, Ribeirão levou Foi pro oceano e lá se evaporou Tanto que choveu, tanto que molhou O coração se encheu de amor e me envoltou Água que Correu, Ribeirão levou Foi pro oceano e lá se evaporou Olá turminha, agora vamos descobrir nessa atividade o tom das nossas vozes, ok? A gente vai fazer aqui a nossa cantiga Eu e o tio Chico E vocês vão ter que fazer aí a reprodução da sua cantiga cantando no seu tom de voz Vamos só agora cantar Então repare no nosso tom de voz E depois você faz aí a sua atividade Usando o seu tom de voz na mesma cantiga, ok? Vamos lá Tanto que choveu, tanto que molhou O coração se encheu de amor e me envoltou Água que Correu, Ribeirão levou Foi pro oceano e lá se evaporou Tanto que choveu, tanto que molhou O coração se encheu de amor e me envoltou Água que Correu, Ribeirão levou Foi pro oceano e lá se evaporou Belezinha? Pratique nossa atividade, cante no seu tom de voz e mande sua devolutiva, tá bom? Até a próxima pessoal! Tchau, tchau!